Hora do recado telespectador, tá aqui na tela. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para o meu tio Marcelão Doutinópolis. Um abraço, o Mumu, do seu sobrinho Miguel. Marcelão, gente boa demais. Ô, Marcelão, que dia que você vai fritar esse peixe aí, hein? É, ué, eu sei onde é que você mora, rapaz. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Hoje é aniversário da minha mãe, Milena Lenzi Lopes. Manda um feliz aniversário pra ela. Ela é uma ótima mãe. Eu não poderia ter mãe melhor. Te amo, minha rainha. Beijos de sua filha Mirelle e do meu pai Alexandre. Aí, ó. Ó, reconhecimento da filha. Isso é top. Próxima. Oi, boa tarde, Nico e equipe. Manda um abraço pra minha filha, que está completando 12 aninhos. Ana Carolina, o nome dela. O pai dela, Daniel, mandou um abraço a todos aí. Feliz ano novo. Fabiana Ferraz. Alô, Daniel. Obrigado pelo abraço, viu? Um beijo no coração. Da Ana Carolina, 12 aninhos. Ih, tem uma vida longa ainda pela frente, né? Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Sou a Mônica de Manho Mirim, Minas Gerais. Conheço demais, oi. Amo você e suas danças. Sexta-feira vai ter bastante dança aqui. A última do ano. Aqui estamos ligados no programa. Manda um abraço pros meus sete filhos. A Mônica. Manda o nome dos sete filhos aí, ô Mônica. Pra mim, ué. Manda aí, que nós vamos anotar. E esse moço tá do seu lado na foto aí? Como é que é o nome dele? Manda pra mim, Mônica. Pode mandar tudo anotado aí, que a gente vai falar aqui. Próxima. Aí, ó. Escadinho, ó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pros meus filhos. Christian Júnior. Raik. Raik ou Raik. Gabriel. Deilum Vinícius. E Kemele Vitória. Não, vai gostar de colocar nome difícil, assim, lá na China também. Pera aí. Nico, manda um abraço pros meus filhos. Aí você pode colocar aqui, Kenia, também, assim. É... Aprenda a pronunciar os nomes dele certinho. Christian Júnior. Raik e Gabriel. Deilum Vinícius. E Kemele Vitória. Um próspero ano novo pra você. Kenia do Santa Paula. Sertão 2. Kenia, um beijo pra todo mundo aí. Tamo junto.